Olá rapaziada, beleza? Rapaziada, muita gente me pergunta por que nós usamos tijolinho no meio da parede então você está no vídeo certo e no canal certo, ok? olha só, esse tijolinho aqui no meio da parede, para quê? isso aqui é para dar nivelamento na parede, você bate os pontos de nível na casa inteira e você nivela com o tijolinho lembrando que aqui embaixo tem um ferro de um quarto esse ferro de um quarto é para fazer o travamento na casa inteira então nós usamos muito tijolinho para travar para poder acabar sendo um costume, não é nosso mesmo muita gente não usa, mas nós usamos tijolinho para travar e aproveitando o tijolinho para fazer o nivelamento na casa inteira, tudo por igual você vai acompanhar como é que nós fazemos aqui esse travamento pessoal, agora aqui você vai aprender um pouco de travamento de parede, ok? olha só, batemos todos os níveis aqui, a casa inteira está toda nivelada beleza? toda nivelada e já está toda com ferro, olha como nós fazemos um travamento aqui está vendo só? jogamos tudo nos cantos esse ferro daqui, fizemos um L, jogou aqui no canto esse de cá também fizemos um L, jogou aqui no canto olha, toda nivelada, e aqui nós marcou, está vendo? e o segredo rapaziada, é você levar toda nivelada a casa inteira, todos os cantos, porque você quando subir no andame, você já sabe onde estão os pontos de nível, né? e aqui o rapaz está fazendo aqui, olha, um detalhe bem interessante que é você colocar o tijolinho molhado você pode ver aí, olha, ele está molhado para quê? para não secar a massa muito rápido e não queimar, e acabar ficando a massa forte mas quando ela queima, ela perde aí a resistência dela olha aqui, olha, a massa 3x1 um bode de água com o tijolinho dentro e sempre seguindo, né? aí a linha vamos acompanhar? vamos lá a altura do travamento ideal, você tem que deixar aqui com 1m até 1,20m aqui é a altura da janela agora aqui, como está toda nivelada, você tem que manter, né? o tijolinho vai ser colocado todo no nível o tijolinho está molhado já a altura é individual eu estou trabalhando com 9cm vai ficar todo igualzinho porque aí quando você estiver no andame você tem ele em cima do tijolinho, né? você tem a noção o ferro para travamento aqui é ferro de 1 quarto esse tijolinho também, rapaziada você preferir você pode aprimar ele, né? ou deve aprimar olha só aí, ó manter retinho no plumo aqui nós apontamos do mesmo modo o tijolinho vai ser colocado, né? o tijolinho vai ser colocado o tijolinho vai ser colocado e aí o tijolinho vai ser colocado e aí o tijolinho vai ser colocado e aí o tijolinho vai ser colocado Apenas todos os zelos aí, tem um que apertar a minha torre aqui embaixo, só que eu sei mesmo. Agora aqui ó, só colocando massa e assinando tijolinho. Muita gente pergunta por que que eu travo com tijolinho né, é tipo assim, uma tradição né, já costumamos fazer isso, então nós acabamos travando com tijolinho, como aqui pegou bem mais grossa a massa do tijolinho para dar nível, então vamos colocar a massa com o ensino e vamos deixar um tempinho aí né, colocamos aqui bastante. Tá vendo, tijolinho sempre úmido né, uma olhada. Deixa ele bem retinho, bem plano. Ó, sempre ele alinhado ó. E também agora de dar o tijolinho também, pega isso aí ó, a gente nivela né, ele fica mais fácil você corrigir algum lugar que ficou fora de nível. vendo? Aqui é tipo um travamento né, primeiro ele passar a canaletinha, aí entrava com tijolo, bem mais econômico né. E aí E aí E aí E aí Você pode ver ó, quero pegar uma massinha grossa, porque ficou mais baixo para ele aqui né, nós não levantou, não nivelou, e aí ficou mais baixo aqui ó, então pega um canto mais fino, outro mais grosso, mas o importante aqui para cima, fica niveladinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você pode ver ó, o tijolo está caindo água ó. E se não molhar ele, o que acontece? Ele suga muita água da massa né, e acaba secando a massa, queimando a massa. E aqui não, aqui vai secando lentamente. E aí 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 E aí